Corações partidos serão um dos maiores focos de akumatizações na quarta temporada Já que as relações entre os personagens estão crescendo muito E apenas uma mentira poderia ser terrível Isso é basicamente o que vai acontecer com Kyoko na quarta temporada E aí, quer saber todas as novidades que foram reveladas e a data de estreia desse episódio? Então continue assistindo esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Estar Em breve teremos um novo episódio fresquinho chegando Segundo a programação da emissora suíça RTS Teremos um episódio da quarta temporada no dia 10 de abril Às 8 horas do horário local O episódio se chamará Mensouje em francês Que significa mentira Também foi revelado uma imagem que provavelmente se trata de uma cena desse episódio Ao oposto do episódio em que o Lucas será akumatizado em verdade Provavelmente nesse episódio a Kyoko será akumatizada em mentira Eu acredito que talvez o Edwin possa rejeitar Kyoko ou contar para ela toda a verdade que ele gosta de outra pessoa Mas no final desse vídeo eu tenho uma teoria mais resistente sobre esse episódio Provavelmente Edwin estaria mentindo para Kyoko em relação aos seus sentimentos Já que ele ama Ladybug Bom, na imagem revelada podemos ver a Kyoko e o Edwin juntos em uma sala Eu acho que essa pode ser a sala de artes da escola de Marinette Lembrando que nesse episódio já descobrimos o nome E também saíram outras imagens incluídas no trailer épico que o Mundo Globo revelou Na primeira imagem do beijo entre Edwin e Kyoko Podemos ver que o fundo é igual da imagem que saiu hoje E que está aparecendo aí na tela para vocês Talvez corresponda a mesma cena Eu acredito que 6 minutos antes de Kyoko tentar beijar o Edwin Já que eles estão no mesmo local nas duas imagens Ao contrário do Luca que se tornará o vilão verdade Que buscará descobrir toda a verdade que Marinette está escondendo A Kyoko se tornará a vilã mentira Eu tenho uma teoria de que o Edwin contará que ele é apaixonado por outra garota E isso partirá o coração de Kyoko Ela falará que preferia nunca saber a verdade Pois ela gosta muito do Edwin Então ela será akumatizada em mentira Para forçar todas as pessoas a nunca falarem a verdade Já que as vezes a verdade machuca as pessoas Eu até que gostei bastante dessa teoria Bom, pelo trailer que o Mundo Globo revelou A akumatização de Kyoko me parece muito estar relacionada com o gelo por conta de sua cor Eu até imaginei que o seu nome de akumatizada seria Rainha do Gelo Mas me parece que não é isso e será mentira Mas e aí o que vocês acharam? Qual a expectativa de vocês para esse episódio? Provavelmente em ordem cronológica Esse pode ser o segundo episódio da quarta temporada Vindo logo após do episódio verdade em que o Lucas será akumatizado Eu com certeza estou muito ansioso para assistir esse mega episódio Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau Miraculous Tchau Miraculous Tchau Miraculous Tchau Miraculous Tchau Miraculous Obrigado.